E aí da festa, e aí da festa, e aí da festa, do luxuoso das marcantes E aí da festa, do luxuoso das marcantes Ele voltou e a galera aprovou, é o Jaquison, bombou meu amor E aí da festa, do luxuoso das marcantes E aí da festa, do luxuoso das marcantes Ele voltou e a galera aprovou, é o Jaquison, bombou meu amor Pira, pira, pira maluquinha, pira, pira, pira maluquinha É o Jaquison, ele voltou, o luxuoso que te encantou Pira, pira, pira maluquinha, pira, pira, pira maluquinha É o Jaquison, ele voltou, o luxuoso que te encantou Tem DJ Dieguinho, DJ Cleitinho, DJ Moisés e o DJ Fábio É o Jaquison, ele voltou, o luxuoso que te encantou E aí da festa, e aí da festa, e aí da festa, do luxuoso das marcantes Malu Branco, rei das aparelhagens Alô DJ Videl Produções, tamo junto E aí da festa, do luxuoso das marcantes Ele voltou e a galera aprovou, é o Jaquison, bombou meu amor Pira, 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 pira maluquinha, pira, pira, pira maluquinha É o Jaquison, ele voltou, o luxuoso que te encantou Pira, pira, pira maluquinha, pira, pira, pira maluquinha É o Jaquison, ele voltou, o luxuoso que te encantou Tem DJ Dieguinho, DJ Cleitinho, DJ Moisés e o DJ Fábio É o Jaquison, ele voltou, o luxuoso que te encantou E aí Obrigado.